Dois idosos levaram um susto hoje em Divinópolis, é que a casa deles foi invadida por uma carreta desgovernada e a suspeita é de que o motorista tenha passado mal. A carreta, carregada com vergalhão, atingiu esta casa no bairro Porto Velho, em Divinópolis. O motorista, de 51 anos, foi socorrido pelos bombeiros e SAMU. Ele se sentiu mal, não conseguiu fazer a frenagem do veículo, o veículo se encontrava carregado e veio a chocar-se com a residência. Hélio, de 80 anos, estava passando café na cozinha quando a carreta entrou com tudo na casa dele. Aí a luz apagou, né? Achei que ia pegar no posto. Aí eu vim correndo aqui, ó. Aí estava a carreta dele. Além do idoso, uma idosa de 74 anos estava bem ali onde é o quarto do casal. O impacto foi tão forte que a cama onde ela estava chegou a se movimentar. Eu achei que ia ter morrido, porque eu chamei, eu tinha que chegar para acordar, né? Fiquei favorável, né? No momento do acidente, estes amigos estavam reunidos neste bar, bem ao lado da casa. O susto foi grande. Porque a hora que a carreta virou ali, a gente estava sentado na mesa, ela virou bem de frente para a gente, né? Se ela não tivesse dado ela, ele teria pegado a gente na mesa, bem aqui, ó, eu e os meninos. O corpo de bombeiros vai fazer a avaliação da casa e, por enquanto, os moradores não devem entrar no imóvel.